E aí E aí Essa bola E aí Manta a energia E aí E aí E aí Ah 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 O que é isso? Ele é um inimigo. Eu acho que você tem um inimigo. Olha lá embaixo, no ground. O que é que eu estou indo para o Parade Ground? O que é Parade Ground? Ok... Oh cara... Veja Eu vou ficar aqui, né? O lugar também é um praia na pré-gr motivação Olha só, eu vou ficar aqui Eu vou levar também E aí eu vou ficar aqui praia na pré-gr that impre-grado Ele vai levar aí, ele vai levar Ele vai levar é você viu anda já andé fede amana sama bandai em imb em dada em mas deim não em não ele derricka do eu Não, 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 não. Ei, salve! Onde você está indo, vai ter a fight, eu estou morto. é é é é é não não é 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 Ele está vindo aqui Oh meu Deus Ele vai morrer Ae 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 Eu estou indo também, eu estou indo também, eu estou indo, eu estou indo também. There are 2 fãs que estão aí, sim, aqui embaixo. Oh, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. no e aí que para ös né na O que eu ia executar com a punker? Ele foi destruindo Ei, cara! A zone vai ser lá e vamos ter? Nós vamos ter? . . Não há nada. . 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 eu estou aqui eu estou aqui, eu estou indo aqui isso é o meu carro eu estou me derrindo eu estou de volta Obrigado.